Aí rapaziada, eu vou passar pra vocês aqui agora um segredinho muito selvagem pra você conseguir aquela killzinha de graça, tá ligado? Mas é o seguinte cara, quando você tiver suave assim ó, vamos pô, eu tô aqui num tapete aqui por exemplo, tá ligado? E eu escutei, tô escutando um TR vindo tapete correndo retom com o boneco, por exemplo Ó, na situação que o cara tá vindo correndo retom com o boneco, eu tô escutando O que que você faz rapaziada? Ao invés de você ficar escondido com o boneco por exemplo assim, você pode fazer isso aqui ó, esse truquezinho selvagem No ano que você chega aqui, no ano que você escuta o cara correndo, você cola e dá uma abertura curtinha assim, olha Você nem faz barulho com o boneco, você não usa o shift nem nada, você vem e faz um curtinho assim, ou então você pode vir no control, tá ligado? Não é que você escuta o cara correndo, quando você faz isso você mata o cara mano Assim o cara não consegue reagir ao seu pique, tá ligado? Então esse segredinho faz você pegar muito aquilo de graça E você pode fazer em vários lugares, tá ligado rapaziada? Por exemplo, tô aqui por exemplo, aí eu escutei um cara correndo, ó tô aqui Não é que os caras escutam o cara correndo, você pega e dá um curtinho assim e mata Mano, você pega o cara de graça igual eu peguei nesse clipe aí, fechou? Mas aí é meio sem nexo É gostosinho fazer isso, mas os caras não clicam, olha Pode ser cola na parede assim, os caras não clicam, não tem como